Jovem Ninguém deve chorar O amar, amar, amar como eu amei Ninguém deve amar Chorando aqui com muita pena Por amor da Madalena E ela me abandonou Diminindo o jardim Esta linda flor E ela por mim Foi o anjo da bondade Partiu Só me deixou saudade E eu quero feliz Tornei-me tornador Porque partiu Um grande amor Chora Como eu chorei Ninguém deve chorar O amar, amar, amar como eu amei Ninguém deve amar Chorando aqui com muita pena Por amor da Madalena Por amor da Madalena E ela me abandonou Diminindo o jardim Esta linda flor E ela por mim Foi o anjo da bondade Partiu Só me deixou saudade Só me deixou saudade E eu quero feliz Tornei-me tornador Porque partiu Um grande amor Ele diz que eu não sou brasileiro Que meu canto é estrangeiro Que o samba canto mal Diz que eu sou ingrato Diz que eu sou ingrato nesta terra E não declaro guerra A minha terra natal Ai, meu amor Fiz o samba pra gente samba Ai, meu amor Brasil Eu também sei amar Ela diz que eu não sou brasileiro Que meu canto é estrangeiro Que meu canto é estrangeiro Que o samba canto mal Diz que eu sou ingrato nesta terra Que já declaro guerra A minha terra natal Ai, meu amor Fiz o samba pra gente samba Ai, meu amor Fiz o samba pra gente samba Ai, meu amor Fiz o samba pra gente samba Ai, meu amor Fiz o samba p plays Fiz o samba pra gente samba Fiz o samba pra gente samba E não dá pra gente samba Tchau.